Bom dia, gente. Hoje eu acordei cedo, ó. São 3 e 34 da manhã. Madruguei hoje. Aí, tava sem sono, então resolvi fazer aqui o pãozinho. Tem aqui na panificadora, pão doce. Tá batendo aqui. Vai tá prontinho na hora do café, né? Então, gente, ó. Pãozinho aqui, ó. Tá batendo de sair aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bem quente ainda. Tirar aqui. Vou desenformar e mostro já. Então, gente, ó. O pãozinho aqui, fresquinho, café fresquinho, quentinho. E aqui, ó. Pãozinho quente com manteiga. Deixa eu cortar aqui. Agora que eu parti aqui o pãozinho. Quente, gente. Bem quente. Olha isso. Deixa eu puxar aqui. Ó. Que delícia. Agora deixa eu passar aqui a manteiga, né? Olha isso, gente. Ó. Pintinho. Ó. Então, gente, vocês viram? Só acabei de gravar. Me pedindo de receita de bolo. Então, fica aqui, ó. Aqui, ó. Cheio de louça aqui pra me lavar. Então, bora lavar essa louça, né, gente? E aí, ó. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então, agora eu vou deixar a louça aqui escorrer, a água, pra poder... Depois eu seco, se ficou água, algum pouco de água, pra poder guardar. Então, gente, cozinha limpa, arrumada e é isso aí. Até amanhã. Beijos, tchau. Fiquem com Deus.